Não, por aqui não vai dar pra ir Nossa, mano, achei que essa vaca ia só avançar nenhuma Caraca, velho, que vaca doida Quando eu olhei pra ela, tava pulando que nem doida Pulando que nem doida a vaca Vamos lá Fala, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Seguinte, galera Hoje, pra comemorar esses 10 mil inscritos que a gente acabou de bater no canal aí Eu vou lá no tiozinho dos cachorros Caraca, ACB mil, acho Eu vou lá no tiozinho dos cachorros e vou fazer uma surpresa pra ele Vou fazer um churrasquinho pra ele E eu tô trazendo aqui, ó, quero mostrar pra vocês aqui Tem carne aqui, tem cerveja Tem um monte de coisa, eu peguei a brabinha aí pra nós ir lá Porque é mais rápido pra mim chegar lá pela parede, né? Cheio de carne aqui dentro Vamos lá ver se o tiozinho tá na casa Vamos fazer um churrascão muito da hora pra ele lá Vamos ver se ele vai gostar também da surpresa, né? O tiozinho falou em churrasco e cerveja com ele mesmo Então não tem erro E é isso aí, galera Já quero agradecer a todos que foram inscritos desse canal aí Se não é inscrito, tá chegando agora Já se inscreve nesse canal aí Que agora, galera, agora é rumo a 100 mil E eu conto com a ajuda de cada um de vocês pra nós chegar nessa marca Quando a gente começa no YouTube, a gente tem o sonho de bater mil inscritos De mil vai pra dez E quando você chega nos dez aí, você vai em rumo aos 100 mil Então é essa aí Agora a caminhada começa rumo a 100 mil inscritos, galera Eu não sei, pode ser ano que vem, esse ano, se Deus quiser, nós chegamos lá Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês a deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal aí Compartilhar esse vídeo aí, se puder Porque a gente vai rumo a 100k, galera Eu tô muito feliz aí Obrigado a todos que foram inscritos nesse canal aí Vou deixar meu Instagram na descrição Se você quiser me seguir lá Vou estar sempre atualizando das gravações que a gente estiver fazendo aí Tudo aí que acontecer Eu vou estar sempre atualizando vocês lá agora É isso aí, galera Sem mais enrolação Partiu, te usiu os cachorros churrasquinho É nóis A bravinha ronca, caralho, velho Essa aqui é nossa, velho O trânsito tá intenso hoje O trânsito tá intenso, velho Loucura, loucura Vamos dar ali no meio com os dois pés Opa, já entrei errado Ai, galinhazinha do pescoço, pelado Vamos lá, vamos lá Tiozinho já escuta o ronco daqui do começo, eu acho Nossa senhora Vamos lá, vamos lá Aqui é sempre a primeira entrada É ruim, hoje eu não vou lá por cima Hoje eu vou por aqui Porque nós está com a bravinha, né Peguei a bravinha lá do meu irmão Ele ainda estava lá hoje Saiu Estava a bravinha Estética lá parada Peguei a bravinha Hoje eu gosto da bravinha Não sei como, mas eu gosto da bravinha A esmorfética é da hora também Mas a bravinha é bem sana, né Por ser preta, sei lá Uma cor massa, eu acho É isso aí Vamos lá Caralho, pegou o estribo ali no chão Uau, tiozinho Ei Ah, filha da mãe Caralho, passei por cima Uma lata ali Enchi minhas pernas de cerveja E lá se a cerveja é rinjo Não sei se dá pra ouvir meu áudio aí Ela vai pra dentro do rio E a ideia hoje, galera Era pescar aqui Fazer um churrasco de peixe pro tiozinho Só que acabou ficando tarde, né Hoje vai ter que ser um churrasquinho As pressas ali com o tiozinho E vamos ver se o tiozinho está na casa, né Vamos comemorar os 10k com inscritos O tiozinho está meio que fazendo parte desse canal aqui, né, galera Vocês podem ver aí os últimos vídeos que eu gravei aqui no tiozinho Foi de noite Eu gosto de vim aqui no riozinho Sempre pra ver como é que ele está Olha os cachorrinhos já vêm bem loucos atrás E eu vou entinar aqui Nossa Olha o grauzinho, olha o grauzinho Nossa senhora Olha a pequena cerveja Tem medo, né, já agora Tem medo, né, seu sem-vergonha Um pulou por cima do outro Que da hora Estou louco, esses dois são os mais loucos na cabeça Ah, e lembrando Lembrando que eu quero ver com vocês também Quero ver com vocês como que estão os cachorros do tiozinho, né Quero mostrar pra vocês como que estão Ô, tiozinho O tiozinho já está burrendo hoje, parece Vou encostar ali, é nada O tiozinho está com a cara burrendo, eu acho Fala, tiozinho Meu Deus do céu, o que que deu Ô, ô, meu Deus do céu Quero fazer um fogo aí pra nós Queimar uma lenha Deixa eu deixar aqui Toca aí, tiozinho, como é que você está? Tá bem? Tiozinho já fica doido, né, tiozinho Ei, vamos fazer um fogo aí Queimar uma lenha aí Queimar uma carne Queimar uma carne Churrasco e chimarrão e... Eita, vamos O que que tu me disse? Só fazer um foguinho aí Como é que estão os gatinhos? Estão grandão já? Cresceram? Faz o que? Uma semana, né, mais ou menos, né? Já estão grandinhos? Estão andando já? Não estão? Como é que estão? Cadê eles? Quero ver os bichos aí antes Nós, está cala e fogo ali Mas são jaguarinhas, né, mais? Eles já são tão jaguarinhas Que já fugiram tudo, né? Estão tudo embaixo? Ah, não Eu quero achar eles aí Quero ver como é que estão Deixa eu acender a luz aqui Vamos ver se nós achamos eles Tá lá os guapecas Olha a carinha deles lá Tá lá embaixo, meu Tá tudo lá embaixo Viu os cachorrinhos? Como é que estão? Vamos Posso ir lá ver os cachorrinhos? Posso ir lá ver? Então eu vou lá Vamos lá ver os cachorrinhos Semana passada eu vim aqui Tô curioso pra saber como é que eles estão Faz uma semana atrás Que eu vim e gravei aqui com o senhor Meu Deus, cara Pelo menos eles abriram mais os olhos agora, né? Vem aqui, vem 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 aqui, filho Ô, filho, vem cá Vem cá Vem cá, vem Vem cá, vem Ah, vou pegar você, rapaz Ah, ó Tudo gordo Eu vou pegar você Vou mostrar pra vocês aqui Nossa, tá cada dia mais crescendo, né, tiozinho? Vou dar um, vou fazer um Vamos dar uma tosa neles Que coisinha amarga, hein? Quem chegou aí, ué? Ué? Quem chegou aí, tiozinho? Ué? O que que o Johnny tá fazendo aí? Mas que coisa O que que deu? Ah, mas credo Bom, galera Aconteceu um imprevisto aqui Eu tô aqui com o tiozinho E tô com o meu irmão Aconteceu que o Johnny chegou avacalhando aqui, né, mano? Não, avacalei Chegou avacalhando Olha aí, tiozinho, ó Ó, cheguei, tiozinho Vou falar pra vocês Eu ia fazer o churrasco pra nós aqui O Johnny chegou bem louco ali E eu me escondi dele, sabe por quê? Porque eu achei que ele ia meter o louco ali No nosso fogo lá E nas carnes Porque o bicho é louco Você está perdido Você é avisado que ele Aí ele, ó Eu ia fazer o churrascão pra nós ali Só que agora não dá, ó Começou a chover Eu acho Está estrelado Está estrelado Você vai dar uma coisa, galera Vou ser bem sincero Ele não tem churrasco Pode olhar na mochila Não tem nada Se tiver, duas vindo Ou... Não, não era Uma linguiça Trouxe umas picanhas da hora ali Pra fazer um churrasco Ó, eu, tiozinho Eu emprestei a moto pra ele Andar lá no terrão Aí quando eu pisquei o olho Ele sumiu Eu falei Certeza que ele foi pro tiozinho Eu já vim atrás Achando que ele ia avacalhar com o senhor Pegar os cachorrentes do senhor Não Por isso que eu vim atrás Aí o tiozinho sabe, né Que a primeira vez que eu vim Vim ver como é que tava o senhor E os cachorros, né O tiozinho perdeu o controle Os cachorros aqui Eles se reproduzem entre famílias Não sei se é certo É um ciclo mesmo Sabe, tipo Filho na filha A mãe no pai Tem mais outra Família Mais outra Mais outra Nasceu mais outra Tem mais outra Mais uma penha De cria Tá perdido Meu Deus Tá virando um canil, galera O que a gente tá tentando fazer Tá perdendo o controle Eu e meu irmão aqui, ó Se você puder dar uma condição melhor Pra esses cachorros Adotando um aí Fechou, filho Eu só quero que alguém aí Que possa dar uma condição melhor De vida pro cachorro Pegue Porque aqui, né, tiozinho Vive Adeus dará Não, o senhor não dá de comer O senhor cuida pra caramba Mas ó O tiozinho desce o chicote no lombo Não, não O tiozinho cuida Esse mesmo é só pra assustar os cachorros Só que ele cuida daquele jeito assim Se vire Só adora a comida O resto se vire Não toma banho, né Não toma banho, né Você não vai ficar dando banho em cachorro, né Meu, se ele for dar banho Vai ficar dois dias dando banho em cachorro Nessa parada que eu quero dizer pra vocês É tipo alguém que dê banho nos cachorros Não deixa pegar pulas Nós precisamos despreinhar os cachorros Que vacine o cachorro É isso Chama no Instagram aqui do meu irmão Ele tá respondendo aí Fechou? E é isso, mano E moeou o churrasco, né Que moeou? Você nem trouxe nada, não Você olha lá Sim, eu ia fazer um churrasquinho pra vocês Mas enfim, agora Ficou pra vocês É, eu falei pra vocês, né Eu ia fazer um churrasquinho Aqui com o tiozinho comemorando Os 10 mil inscritos que a gente acabou de bater Porém, o que aconteceu? Agora não dá, né Tá muito escuro, velho Tá muito escuro aqui já E o tiozinho já deve estar cansado Eu vou deixar pra outro dia, então Eu vi que vocês pediram pra gente fazer um churrasco lá com o tiozinho Eu vou deixar pra fazer outro dia Agora eu vou continuar Vou fazer um motovlog pra vocês Vou continuar lá no terrão, acho Que ver como é que tá lá Volto com vocês Se eu não estiver lá no terrão, mais ou menos O tiozinho, vem cá Vai lá, então Tu vai lá no terrão agora? Ah, vou lá Era pra nós estar lá Andar de moto Se vir pra cá Pois é, mano Eu vim, na real Era pra sair um churrasco ali Mas beleza Eu vou conversar um pouquinho Com o tiozinho Ver como é que ele tá certinho E já chegou lá Duripox Duripox Faz duripox Coloca ali Se meter Super meter Super bonde sim Aí põe só o clipezinho da GoPro ali Desse só encaixa e aperta Já é Aí, ó Tô gravando Você tá dando o tutorial de Ah, o tutorial de como Botar um negocinho em cima da lanterna É nóis Valeu, tchau Tchau Bom, é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Infelizmente não deu certo Fazer o churrasco lá no tiozinho hoje Acabou ficando muito escuro Escurecendo o Johnny Atrapalhou o churrasco lá Que eu ia fazer pro véio Mas fica pra próxima, né Vocês pediram nos comentários Pra mim ir lá Fazer um churrasco pro véio lá Não se esquece De deixar o like nesse vídeo